ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Alcateia, seis policiais acusados de participação na chacina no ano passado são ouvidos durante audiência no Fórum Enoque Reis. Homem é preso com drogas durante a ação de combate ao tráfico na zona centro-sul de Manaus. Suspeito de bater na esposa é preso. Para a polícia, a vítima sofre agressões há quase 20 anos. Dia da árvore, 10 mil mudas são plantadas aqui na capital. E ainda, eleições 2016, aplicativos da justiça eleitoral ajudam eleitores na difícil tarefa de escolher o candidato. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A justiça retomou na manhã de hoje a audiência dos policiais acusados da chacina que terminou na morte de 36 pessoas em julho do ano passado. Seis policiais militares foram ouvidos hoje pela terceira vara do Tribunal do Júri. Nesse processo, nós temos 10 testemunhas para ouvir entre as testemunhas do Ministério Público e da Defesa. No segundo processo, já são seis réus. Então, desses seis réus, nós temos também 10 testemunhas para ouvir entre testemunhas do Ministério Público e da Defesa. Todos são réus da Operação Alcateia presos no fim do ano passado pela Polícia Federal. Eles são acusados de fazer parte de um grupo de extermínio e estão envolvidos na chacina que terminou na morte de 36 pessoas no sangrento mês de julho de 2015. São 21 réus, sendo que 18 são policiais militares. E por causa da complexidade do caso, o juiz Mauro Antony decidiu desmembrar de um para cinco processos. E o próprio juiz considera que este será um dos julgamentos mais difíceis da história da terceira vara do Tribunal do Júri. Por que é mais complexo? Porque é mais trabalhoso para a gente instruir. Quando eu falo complexo, é o mais trabalhoso. Mas é um processo como outro qualquer. Tudo que eu vou fazer hoje aqui, eu faço todo dia. Que eu ouvi as testemunhas, interrogar o acusado. Mas para a gente chegar numa prova que leve os acusados à júria, a gente tem que instruir por cada fato. Por isso que a gente teve que desmembrar. Hoje foram ouvidos os policiais Dorval Júnior Carneiro, Bruno Cezane, Silvio de Oliveira, Klebert Cruz, Germano da Luz e Janilson Monteiro. As audiências com os outros réus vão continuar até o fim do mês. O julgamento dos réus da Operação Alcateia está previsto para o início do próximo ano. Na noite desta terça-feira, a Polícia Civil fez uma operação na zona centro-sul da capital contra o tráfico de drogas. Os ônibus foram o principal alvo da ação. A operação fiscalizou todos os ônibus que partiam de Manaus pela parte da noite. Essa é a segunda operação centro-sul contra o tráfico, que revista ônibus de turismo interestaduais com destino à Boa Vista. E logo no início da operação, foi possível identificar, através de um cão farejador, uma mala com quatro tabletes de cocaína. A operação será contínua para combater o tráfico de drogas no Amazonas. Trouxemos uma equipe de 17 pessoas e um cão farejador para a gente aplicar o método que a gente organizou por equipes em cada ônibus, com pessoas fiscalizando em tempo real os mandados de prisão de todos os passageiros, enquanto nós aplicamos o cachorro e procuramos armas e drogas nas bagagens de mão e nas bagagens dentro dos ônibus, na parte de baixo. Para este motorista, a operação é importante. Nós não temos o direito de revistar nenhum passageiro, né? Então, quando tem uma operação dessa, é bom para nós, que ajuda. Questão de drogas, isso aí eu vou te falar, é complicado, não é legal. É bom para a segurança dos passageiros. É importante se a gente se sentir com mais confiança durante a viagem. Devia fazer isso toda a vida, tanto pelo Natal, como ano novo, principalmente quando chega a época de carnaval. A ação vai continuar sendo realizada nos próximos dias, com o apoio do 22º e do 12º Distrito Integrado de Polícia. É nessa operação que você acabou de ver, a polícia prendeu o Geisson Silva de Souza de 30 anos. O suspeito foi apresentado na manhã de hoje, na Delegacia Geral. Com ele foram apreendidos quatro tabletes de maconha e cocaína, avaliados em 60 mil reais. A droga estava no bagageiro do ônibus em que Geisson estava e ia ser vendida em Boa Vista. A polícia apresentou agora à tarde sete pessoas suspeitas de vários crimes aqui na capital. Com os criminosos, além de drogas e armas, foram apreendidas máscaras que eram usadas em roubos. Os detalhes com o repórter Walter Frota. É isso mesmo, resultado da Operação Sem Fronteira, que visa desarticular o tráfico de drogas e coibir os roubos e furtos nas regiões norte e oeste. E hoje pela manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Entre os suspeitos estavam Juscelane Dias Cardoso, Jefferson Pantoja Ferreira, Ana Cristina da Silva, Bruno Costa ou Bruninho, Laiane Pantoja, companheira de Bruninho, Wilson Carvalho Saraiva e um menor de 16 anos. Bruninho, como principal líder, que comandava o roubo, saiu do bairro União da Vitória para praticar roubos na área do 6º DIP, da Zona Norte, e na área do 18º, como também no 26º DIP, o que identificava a investigação da delegacia. Os seis suspeitos vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além dessas acusações, o Wilson também vai responder por corrupção de menor. O menor vai ser encaminhado à delegacia de atos infracionais. E agora eles vão ficar à disposição da Justiça. Walter Frota para o Jornal em Tempo. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus para esta quinta-feira. Arthur Neto, do PSDB, à noite faz caminhada na Zona Leste e grava programa eleitoral. Henrique Oliveira, do Solidariedade, faz bandeiraço e panfletagem durante todo o dia em bairros da Zona Norte. Isa Abraão, do PDT, participa de caminhada no Nova Floresta e tem reunião com lideranças no São Jorge. E ainda grava programa eleitoral. José Ricardo, do PT, pela manhã faz panfletagem na Avenida Constantino Neri. E à tarde, mini comício no Terminal 2. Luiz Castro, da Rede, passa o dia acompanhando a presidente do partido, Marina Silva. Marcelo Ramos, do PR, pela manhã visita prosamin do Mestre Chico. À noite tem reunião com médicos no Adrianópolis. O professor Queiroz, do PSOL, pela manhã grava programa eleitoral e à tarde tem atividade no centro da capital. À noite participa de debate na UEA. Serafim Correia, do PSB, à tarde grava programa eleitoral e à noite participa de debate na UEA. Silas Câmara, do PRB, tem reuniões com lideranças comunitárias à tarde e à noite. A gente segue falando de eleições há 11 dias da votação. O TRE prepara a segurança para o interior do Estado. Vamos saber mais sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Danilo Alves, que está no Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Danilo. Quantos municípios vão receber tropas, então? Pois é, Marcela, todos os municípios vão receber a segurança para as eleições este ano. Mas alguns, por conta aí de situações políticas, vão receber uma atenção especial. Nós estamos nesse momento aqui no TRE, no depósito de urnas eletrônicas, onde está tudo sendo preparado para esse pleito, que acontece no próximo dia 2 de outubro. A gente vai falar um pouquinho sobre segurança, porque a gente sabe que o interior do Estado é o que mais sofre com essas questões relacionadas à falta de agentes lá. Mas, de acordo com o TRE, haverá aí um reforço grande. Serão 6.112 agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, também a Força dos Bombeiros e também Marinha e Exército. Mas também haverá uma atenção especial para 32 municípios relacionados a agentes federais. Quem vai contar um pouquinho sobre esse reforço vai ser Baldinei Albuquerque, ele que é secretário do Judiciário do TRE. Baldinei, muito boa noite, secretário. Então, conta para a gente como é que vai acontecer essa preparação e a importância desses agentes nesses municípios. Exato. A partir de amanhã, dia 22, esses 6.112 homens, contando tropa federal, Marinha e Exército, Aeronáutica, PM, Polícia Civil e Polícia Federal, estarão se deslocando para os municípios do interior do estado para assegurar a tranquilidade no pleito do dia 2 de outubro. Ok, muito obrigado, então, secretário. A gente sabe que alguns municípios, como o Bejamim, Santo Isabel, Quari, Pauini, Iranduba e também outros municípios tiveram alguns conflitos. Mas essa ajuda vai ser bem-vinda. A gente sabe que segurança é sempre bom. E a partir de amanhã, esses agentes já estarão aqui na capital e serão distribuídos para os outros municípios. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Em instantes, homem é preso suspeito de espancar a esposa. As agressões aconteciam há quase 20 anos. E ainda, aplicativos podem ajudar o eleitor na difícil tarefa de escolher um candidato. Os detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto